Grower, a profissão mais bem paga do mercado verde. Hoje você vai descobrir o que é um grower, o que ele faz, quanto que ele pode ganhar, se já tem grower no Brasil legalizado e como você pode se preparar para se tornar um grower profissional qualificado para o mercado de cannabis legalizado. Ah, vamos nessa! Para você que ainda não me conhece, o meu nome é Jean Silva, eu sou o fundador da Plantando Bem e eu sou um grower que já trabalha nesse mercado desde 2017, de uma forma que é legal, sem tocar em plantas, vou explicar um pouco mais sobre isso. Eu também dou emprego para outros growers e growers... É... Growers e growers... E hoje eu vou revelar mais para você sobre essa grande oportunidade. Primeira coisa, o que é um grower? O grower, na nossa área do mercado verde, é o nome que é dado para o cultivador, para a pessoa que vai cultivar as plantas. E dentro do setor profissional nós temos o grower e nós temos o master grower. O grower é o que faz o dia a dia ali do cultivo, então é o que vai lá fazer a poda, fazer o clone, é o que vai fazer a rega, é o que vai usar nutriente. E nós vamos ter o master grower, que normalmente é o responsável pelo cultivo. Então, é o que vai dar o direcionamento, tipo, qual é a modalidade de cultivo que nós vamos usar? É hidropônio? É na terra? Qual nutriente que nós vamos usar? Quais vão ser as podas que vão ser feitas? Além disso, o master grower gerencia os outros growers, então cuida dos outros growers da equipe ali e é o responsável por fazer aquele cultivo render ali as flores lindas e resinadas. Já tem grower no Brasil? Sim, já tem grower no Brasil legalizado que trabalha de forma legal. Onde, Jean? Onde tem esses growers legalizados no Brasil? Em associações. A maioria deles trabalha em associações, essas que já têm autorização para plantar. Inclusive, eu pessoalmente conheço um grower de uma associação, é o Rafael da APEP. Ele é o master grower lá da APEP. Eu conheci ele numa viagem para o Uruguai, que eu fui num... Era um campeonato de cultivo, era uma copa, né? Na verdade, era uma copa canábica, onde as pessoas levavam as flores lá para serem julgadas. E aí eu fui, encontrei com o Rafael lá, a gente foi junto com a galera da Flower Mind, tanto eu quanto ele, fomos junto com a galera do Flower Mind. E a gente foi lá, nos conhecemos lá e fomos jurados daquela copa canábica lá, tocamos ideia e tal. Muito gente fina o Rafael e ele trabalha de forma legal no mercado, em um local que tem licença para cultivar e ele já é um profissional grower ali. E quanto que se ganha um grower, um master grower? Bom, do Brasil eu não tenho esses números, mas por exemplo, lá fora o master grower é um dos profissionais mais bem pagos desse mercado. Veja só alguns exemplos para você ver. Então, na Colômbia, por exemplo, quando legalizou, o master grower foi um dos profissionais mais demandados. Lá fora, nos Estados Unidos, o salário do master grower pode chegar a 120 mil dólares anuais. Então, é uma oportunidade real que já está se abrindo no Brasil, algumas vagas já estão abertas. E se você deseja se tornar um profissional qualificado para esse mercado verde, deseja ali trabalhar com a planta, trabalhar com o que você ama e talvez até mudar de vida com a planta, aproveitar a oportunidade da legalização, se inscreve no link aqui na descrição, porque no dia 9 de março eu vou fazer uma aula 100% online e gratuita, onde eu vou revelar o passo a passo para você aproveitar essa oportunidade e se tornar um profissional qualificado para o mercado verde. Então, eu vejo você lá. Até mais, grande abraço e boas colheitas!